Amor e tristeza Amor não pode ser tristeza. Se é tristeza, é outra coisa, mas não é amor. Amor é alegria. É estar feliz pela alegria do outro. É sair de si para conhecer quem é o outro. É sorrir só de lembrar. Amor não é tristeza. Se é tristeza, não é amor. Amor é uma chama que se divide e quanto mais se divide, mais ilumina a todos. Amor é o que o sol faz, iluminando a todos sem nem mesmo se preocupar se as pessoas que estão sendo iluminadas percebem. Bem, ao menos este é o amor que eu gostaria que todos nós sentíssemos. Mas, infelizmente, nós, seres humanos, ainda não sabemos e por isso sofremos. Mas, quem sabe um dia, a gente chega lá. Grimório da Grande Gaia, página 168. E aí Legenda Adriana Zanotto